Vamo, 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 vamo se divertir Ô novinha safadinha, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de quatro pra mim Vamo, vamo se divertir Vamo, vamo se divertir Vem, 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 vem Vem pra cá se divertir Vem pra cá se divertir Vem, vem, vem Vem pra cá se divertir Vamos se divertir Por lá, por lá, vi essa fatia fica de gato pra mim Vamos, 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 vamos se divertir Vamos se divertir, divertir, divertir Por lá, vi essa fatia fica de gato pra mim Vamos, vamos se divertir Vamos, vamos se divertir, vem, 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 vem Vem pra cá se divertir, vem pra cá se divertir Vem pra cá se divertir, vem, vem, vem Vem pra cá se divertir Vamos, vamos se divertir Vamos, vamos se divertir Por lá, vi essa fatia fica de gato pra mim Por lá, vi essa fatia fica de gato pra mim Vamos, 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 vamos se divertir Vamos, vamos se divertir, divertir, divertir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho